E depois nós vêm aqui por conta com essas duas princesas. E depois nós vêm aqui. 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 E depois? 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 E? E depois? E depois? E depois? Trabalhei! 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 Tô Giovanna, pegava o carrinho dele que tá ali, ó... Aquele, viu? Olha lá! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Vamos tanto juntos aprender, a letra é muito especial, com ela eu posso escrever. Vamos, 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 vamos aprender, as outras nós vamos apresentar. Vamos lá, agora trabalhei, aprendi com batatinho e batata. Vamos lá, vamos aprender, as outras nós vamos apresentar. Vamos lá, vamos aprender, as outras nós vamos apresentar. Abertura 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 A polícia vai me sentir. Coitada! Se os portos de bebe fossem de sorvete, aí nem gostoso seria. Na hora eu brindaria com a boca aberta. Se os portos de bebe fossem de sorvete, aí nem gostoso seria. Eu tenho certeza. 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 Eu tenho certeza.